a sua atenção, suportai-me pois, abre aí Miguel, Malaquias capítulo 1 versículo 1 esta é a arma dos pastores, quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem, vamos ser tosqueadas e os pastores dizem, mas está na Bíblia, e digo eu, nós não temos uma doutrina bíblica é, a nossa doutrina não é bíblica, se fosse bíblica, Malaquias serviria para mim, Levítico serviria para mim porque Levítico é bíblico, Malaquias não é bíblico, mas não serve para mim então a nossa doutrina, está nas epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus que são a revelação da graça de Deus para a igreja gentílica que vive o novo pacto então preste atenção Malaquias capítulo 1, versículo 1 peso da palavra do Senhor contra a igreja contra a igreja no Brasil, contra a igreja, contra os gentios então leia, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de então, o livro de Malaquias, que está inserida na lei de Moisés não se aplica ao povo gentílico é uma sentença contra o povo de Israel quem é de Israel, diga baixinho, aleluia então essa carta não se aplica a você eu tenho dito como exemplo se eu escrevo uma carta para minha esposa e digo minha querida esposa, eu te amo esta carta cai no chão e se perde você pega se aplica a você? eu estou falando com você? não mas você pode usar e falar nossa, como que ele tratava muito bem olha, ele ama mas ele não está falando comigo o conteúdo não se aplica a mim porque eu não estou dizendo que amo você eu estou dizendo que amo a minha esposa esta carta se aplica a ela Malaquias não se aplica a você Malaquias não está falando contra você o profeta não está sendo usado para mim nos dias de hoje para os dias de hoje quem fala comigo é o Espírito Santo que é o Senhor que é Deus que é um só por intermédio das epístolas de Paulo para os gentios que somos nós então o que é que os pastores fazem? pegam Malaquias 3 versículo 8 9 e 10 e aplicam na igreja dizendo vocês estão roubando o Senhor vocês não estão dando o dízimo do Senhor e eu vou amaldiçoar vocês mas esta sentença não é contra a igreja gentílica porque nós não estamos mais debaixo de maldição ele nos libertou da lei ele nos trouxe agora para a sua graça então quando os pastores vêm com Malaquias 3 10 ele está pregando o livro da lei para a igreja gentílica e a igreja gentílica não pode receber lei porque todos os que estão debaixo da lei disse Paulo aos gálatas eles estão debaixo de maldição então no capítulo 3 vê se tem aí Miguel no versículo 8 está aí o que eles aplicam na igreja lembre? mas isto aqui não é para você nem para mim porque nós não somos de Israel nós somos da igreja gentílica nós somos da igreja do novo pacto aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade então olha o que ele diz Malaquias 3 8 roubará o homem a Deus todavia vós me roubais vós quem? com quem que ele está falando? com Israel diga não está falando comigo? a carta não é para mim vós me roubais e eles disseram em que te roubamos? e disse Deus nos dízimos e nas ofertas 9 com maldição sois amaldiçoado porque a mim me roubais sim todas esta nação Brasil Espanha França Canadá não são as nações se fosse nações tinha brecha porque nações são mais de uma então estaria incluído aqui a França o Canadá a Usárea a Colômbia a Luanda mas está no singular porque está falando com uma nação só e essa nação é Israel e nós não somos como Moisés isso não aplica na minha vida e nem na sua alô da Zâmbia e por que que os pastores não pregam isso? porque são cães gulosos o seu Deus é o ventre estão atrás de tosquear as ovelhas as suas solenidades são para ganhos próprios eles não querem instrução e verdade porque se pregarem o que vem para ir para frente a igreja fica vazia eu não tenho medo da igreja ficar vazia a igreja não é minha o que te prende aqui não pode ser a cerca o que te prende aqui é o alimento entende-se? estou pregando aqui sobre o temor do Espírito Santo senão Paulo se levanta e vai embora está aqui como aferidor e você deve estar aqui assim também não pode permitir que eu prego o engano em você alimentando o meu ego eu te enganando e você você deve estar aqui pela verdade e é por isso que a igreja se tornou o que é porque as pessoas não vão em busca da verdade a pessoa vão em busca daquele irmão que é muito legal ou eu não consigo sair de lá porque lá as pessoas são bacanas aqui ninguém é legal aqui ninguém é bacana aqui a palavra é que nos alimenta e estamos aqui por ela e quando alguém errar por nós por causa da palavra que nos alimenta nós suportamos uns aos outros em amor então olha com maldição sois amaldiçoado porque a mim me roubais sim toda esta nação a nação de Israel a carta é para eles Deus está falando com eles esta carta não pode ser aplicada na minha vida então olha o que ele diz no versículo 10 trazei todos os dízimos a casa do tesouro você disse que ia me suportar deixa eu de investir a casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém aonde os levitas administravam lá dentro o dízimo era alimento dízimo não era dinheiro dízimo era décima parte da plantação dos judeus que eles deveriam levar anualmente não era todos os cultos anualmente eles tinham que pegar 10% da sua plantação e levar a casa do tesouro que ficava em Jerusalém para sustentar os levitas que não tinha herança e não podiam trabalhar porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém lá era a casa do tesouro neste novo pacto Paulo disse que a casa do tesouro somos nós vaso de barro mas com grande tesouro dentro de nós porque Paulo disse isso porque quando muda o sacerdócio tem que mudar a lei mudou os pactos mudaram-se a aliança o templo não é mais em Jerusalém e o templo agora sois vós o templo do Espírito Santo diga Abba Pai Trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de ministro diz o Senhor dos desertos se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher diz o que estava acontecendo aqui como eles estavam em desobediência não levando para os sacerdotes e os sacerdotes em consequência em desobediência a Deus Deus cerrou a janela dos céus era um pacto de dente por dente olho por olho Deus agia segundo as obras dos homens hoje é em graça Deus não age segundo as minhas obras Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia porque o favor agora é imerecido então Deus cerrou a janela dos céus como não chovia eles não plantavam e não colhiam de uma outra feita continuou-se a desobediência o que ficou Deus enviou um gafanhoto chamado devorador o que os pastores fizeram? o que eles lindos de morrer pior que os políticos aí transformaram o devorador no diabo é porque o diabo vai na tua casa meu amado você acha que eu vou sair um domingo pra vir num lugar ouvir falar da palavra e o cara dizer que o diabo vai na minha casa já não basta os diabos lá em Brasília meu amado ainda vai entrar um outro pra comer o que é meu meu amado pra comer o que é meu já basta a minha fome mas são ameaças porque quando eles não pegam na ameaça ele pega no medo e as pessoas saem com medo ai meu Deus tá vendo o que aconteceu tá vendo foi por isso você não deu o dízimo menina eu sou dizimista fiel da casa de papai dízimos eram alimentos e que o povo tinha que dar anualmente mas por que que o senhor prega isso porque essa é a verdade e por que que os pastores não pregam isso eles querem enriquecer é melhor ser pastor do que ser mecânico o cara abre uma igreja chama o povo ameaça manda você dar 10% do teu salário se acontecer alguma coisa é porque o pastor é cheio de unção se não acontecer nada você teve fé não teve fé manda abrir a bíblia e pregar o evangelho nós vamos dar eu meu amado eu dou até eu dou minha vida dou meu carro dou tudo mas se pregar a verdade se eu for apacentado com a verdade eu dou tudo por gratidão porque nada melhor do que você andar na verdade pastor mas se isto aqui é no novo testamento me perguntam os teólogos então o que que Jesus mandou dar no novo testamento lá em Mateus 23 hein vamos ler vamos Mateus 23 23 coloca aí vai ai devolve Jesus falando com escribas e com fariseus preste atenção você que tem mente iluminada Jesus está falando com a igreja e com os irmãos quem eram os escribas e os fariseus os que viviam em Israel os que viviam sobre a lei e os que seguiam a lei de Moisés então eles tinham que dar dízimos então Jesus disse ai devolve escribas e fariseus hipócrita porque dizem mais notas de 50 reais nota de 100 anel de ouro de brilhante e de diamante qual era o dízimo que os escribas e fariseus davam diga lá olha lá hortelã endro e cominho porque isto era o dízimo você vê as ovelhas levando quem que é isso ai saco de milho pra quem vou levar meu dízimo pra igreja você vê que dízimo não era dinheiro dízimo era alimento então ele diz vocês dizimam a hortelã o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei ah dízimo era da lei ah e vocês estão desprezando o mais importante da lei o juízo a misericórdia a fé deveis porém fazer essas coisas dar o dízimo do endro e não omitir aquela ah está vendo Jesus mandou no novo testamento os fariseus da o dízimo olha eu vou te poupar mas deixe lhe explicar Mateus não é novo testamento ah não espera aí ah não entrei no lugar errado está vendo você não prega a verdade Mateus Marcos Lucas e João não é novo testamento são livros históricos que tratam da biografia do nascimento de Jesus nos dias de sua carne porque olha o que que explica o escritor dos hebreus coloca lá Miguel porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador para aí é verdade nunca tinha me mostrado isso ora para ser testamento tem que acontecer a morte do testador e se o testador está vivo então não é testamento recebe recebo 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 o entendimento do espírito na minha mente então enquanto Jesus nos dias de sua carne o conhecido Emmanuel estava andando em Jerusalém ainda era a lei porque a lei e os profetas duraram até João então ele estava andando ali mas ele estava sobre a lei Jesus nasceu sobre a lei e nos dias de sua carne tinha que se aplicar a lei porque para ser novo testamento era necessário que intervenha a morte dele então da cruz para cá aí sim é novo testamento porque olha o que ele diz 17 olha olha lê agora porque um testamento tem força onde houve morte ou terá ele algum valor enquanto o testador vive então enquanto Jesus estava vivo não tinha novo testamento ainda era velho recebe e diga eu recebo é isso aí pastor mas por que que isso só tem aqui não isso não tem aqui isso está aqui não está longe de ti está na tua boca está no teu coração eles que não pregam aí toda a doutrina da igreja está inserida onde Mateus Marcos Lucas aqui é novo vocês não pregam novo olha a mulher do fluxo de sangue desce Isaqueu são histórias não tem revelação não tem doutrina então eles pegam a passagem de Mateus 23 23 e diz que Jesus no novo testamento mandou dar dízimo mas Mateus Marcos Lucas e João não é novo testamento porque um testamento só tem força de lei quando o testador morre e o testador que é Jesus estava vivo em Mateus Marcos Lucas e João então quando você abre da cruz para cá você não vê Paulo falando em dízimo não vê Paulo obrigando os irmãos sendo pesado aos irmãos Paulo trabalhava Paulo passou dificuldade a igreja sem acusação da lei respondeu com gratidão não deixava o apóstolo passar a perna ele disse eu recebi tudo estou cheio desde que Epafrodito me trouxe das vossas mãos como sacrifício suave e agradável a Deus mas sem imposição você entra na igreja duas horas pedindo dinheiro você entra na igreja a ovelha sai tosquiada te ameaça e a ovelha e a ovelha entra dentro de casa vê a panela cair ela lembra que o pastor diz olha o devorador na tua casa uma panela que caiu e é assim e é assim que as ovelhas estão fora do pasto as ovelhas estão no mundo porque entraram eu consigo ver as vezes com meus olhos espirituais as vezes elas entram aqui eu vejo caramba olha mas o cara chega passou a máquina nem porque as vezes eles passam a máquina tem uns que tosqueia mas chega passa máquinas e a pessoa entra quebrada com vontade de subir as pessoas querem ouvir tudo menos de Deus que elas foram tão tosqueada tão ferida só prestaram enquanto tiveram só prestaram enquanto podia dar que na hora em que elas mais precisaram rua é o vale quanto pesa então Deus tirou tudo isso então olha eles usam uma passagem e eu fico me suporte porque isso meu espírito se revolta quando a pessoa deveria ensinar a igreja elas usam expressões para tomar o dinheiro o descaramento e até de algumas igrejas em graça são tão grandes que eles usam uma passagem que Abraão deu dízimo e diz assim é mas Abraão deu dízimo foi antes da lei olha só olha só Hebreus capítulo volta amigão vai 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 pode ir pode ir perdão pode ir pode ir pode ir vai 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 aí ora sem contradição alguma o menor é abençoado pelo maior 8 e aqui certamente tomam dízimo homens que morrem ali porém aquele de quem se testifica que vive preste atenção na revelação o apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus quem são os hebreus os hebreus são o povo que vive em Israel você vê que Paulo tira a sua ótica dos gentios escreve uma carta específica para os hebreus todo o conteúdo desta carta é para os hebreus e que serve de observação de conhecimento para mim quando Paulo escreveu esta carta ele escreveu no ano 65 e o templo em Jerusalém só foi derrubado nos anos 70 de acordo com a profecia de Daniel então neste tempo aqui ainda aos hebreus o templo levítico estava de pé as pessoas aqui em hebreus olha carta aos hebreus neste tempo aqui no ano de 65 o templo estava de pé e as pessoas levavam sacrifício levavam os seus dízimos ainda porque o ano 70 da profecia não tinha chegado e o templo não foi destruído então Paulo está dizendo aqui certamente aqui não é aqui em Caxias aqui não é aqui no Brasil aqui é lá na cidade dos hebreus no ano 65 então eles usam isso aqui diz não aqui certamente tomam dízimos os homens que morrem mas ali porém aquele que se testifica que de quem vive está apontando para Melquisedeque quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque então olha o que ele diz no versículo 9 e por assim dizer por meio de Abraão até Levi que recebe dízimos pagou agora preste atenção você que conhece a graça Abraão estava representando os gentios ou Abraão estava ali representando o sacerdócio Levítico então Abraão não foi exemplo para que os gentios dê dízimo Abraão foi exemplo para o sacerdócio Levítico que quando Abraão encontrou Melquisedeque os Levíticos não tinham sido levantados ainda e Melquisedeque que era Deus estava pré-anunciando o evangelho da circuncisão a Abraão olha o que diz no versículo 10 porque ainda ele estava no lombo de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu o encontro 11 de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio Levítico porque sob ele o povo recebeu a lei que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão 12 porque mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também mudança de lei mudou o sacerdócio não é mais o templo em Jerusalém não há dízimos em graça em graça é por gratidão em graça não é como eles colocam é por isso que a igreja da graça não é esse império que está aí porque o foco não é o dinheiro não é o vil metal Deus não está associado a dinheiro eu vou repetir você não vai encontrar Deus se relacionando com o dinheiro neste local este é o local de exaltação e de conhecimento ao Cristo vivo Jesus quando nasceu ele nasceu entre os animais os magos quando foram procurá-lo foram até o palácio de Herodes querendo saber aonde nasceu o rei o salvador a estrela o foram guiando e foram levando para uma estrebaria alguns deles falaram mas não pode disseram que quem nasceu fala o salvador o palácio é lá como a estrela está apontando para aquela estrebaria o rei do universo resolveu nascer entre os animais e decidiu morrer entre os ladrões ele poderia nascer no palácio de Herodes podia ter sido enterrado na tumba de faraó não fez para que os homens que tem olhos iluminados entenda que a maior riqueza que se pode ter não é o vil metal ele não quer que ajunte tesouro nessa terra o que ele te deu é para o teu aprazimento para sustentar nas tuas necessidades nós não temos ganância financeira não há teologia da prosperidade a nossa maior riqueza está viva sentado no trono do universo governando todas as coisas pela palavra do seu poder em graça não há esta manobra esta sede este engano olha aí o golias vai cair olha este envelope tem até um aqui de outro ministério olha aqui este envelope não é isto não é isto o propósito não é este o propósito é levar o conhecimento libertar as vidas cativas amarradas ajudar os necessitados os aflitos este é o propósito da igreja em graça somar na vida do outro é isto que o apóstolo Paulo deixou como ensinamento olha lá olha lá segunda de Coríntios pode passar pode passar por causa do horário senão eles não me suportam olha lá agora sim segunda epístola de Paulo aos Coríntios a igreja gentílica e digo isto que o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia em abundância em abundância se fará sete olha se eles vão pregar isso se o pastor vai abrir isso dentro da igreja se o pastor quer abrir igreja para ele não trabalhar mais e depois vir aqui quando alguém perguntar e o pastor faz o que? eu vivo da obra eu vivo da obra mas cadê tua colher de pedreiro? cadê tua inchada? cadê tua marreta? não eu vivo da obra de papai da obra de papai é mole meu irmão com o suor das ovelhas as ovelhas não podem comprar um remédio porque se comprar o remédio está roubando de Deus a mulher bateu aqui gostou eu queria tanto comprar um gás mas o único dinheiro que eu tinha eu tive que dar o meu diesel eu falei minha irmã a senhora volta lá não mas se eu for lá então vamos nós dois não eu falei então deixa minha irmã Jack oi manda o dinheiro para a senhora comprar o gás minha irmã venha na nossa reunião venha ouvir a verdade não deixe de comprar o gás para sustentar esses lobos vorazes deixar de comprar um remédio para sustentar pastor de carro zero pastor com os filhos estudando nas melhores escolas e o povo gemendo dentro da igreja vai ver onde eles estão para pregar um evangelho mentiroso porque se fosse para pregar a verdade até daria né mas para pregar um evangelho de mentira duas horas na quarta duas horas no domingo duas horas de noite a ovelha dá ainda é ameaçada olha se eu pegar você numa igreja dessa olha eu estou avisando você eu vou dar em você porque não é possível olha lá olha lá olha lá cada um contribua segundo propôs no seu coração olha a diferença amado vocês sabem eu só tenho a quarta série mas veja bem contribuir é uma obrigação? não é uma coisa voluntária gente ora eu venho aqui tem um ar condicionado tem uma água lugar é legal pastor chatinho mas tem que suportar em amor eu estou vendo que eu estou sendo instruído isto me faz bem não há ameaças eu aprendo os irmãos me acolhem bem esse mês eu não posso dar nada poxa apertou lá em casa eu estou me equilibrando pô mas eu vou ajudar pelo menos a cooperar com uma água um café alguma coisa ninguém me impede ninguém me cobra nada não amado isto é uma contribuição é isto que o apóstolo Paulo ensinou para este momento da igreja cada um contribua segundo 10% segundo o que o pastor mandou não que está aí dentro do seu coração tem pessoas aqui que dão 100% não você não tem noção de pessoas aqui que ganham 2 mil e dão 2 mil e 500 vão lá não pastor porque não pode parar não pode deixar precisa ajudar porque isto é um espírito de gratidão porque isto vale muito mais do que qualquer bíblia em riste porque é tocado pelo Espírito Santo se a tua semente não for tocada pelo Espírito Santo ela não germina ela germina quando é o Espírito Santo a tocar no antigo pacto o homem tinha que tocar em Jesus a mulher do fruto do sangue tinha que tocar em Jesus isso é no antigo pacto no novo pacto é o Espírito de Cristo que toca em nós nós somos tocados nós somos sensibilizados a ajudar a fazer a contribuir este é o Espírito que permeia a igreja em graça ele diz cada um contribua segundo propôs no seu coração olha lá não com tristeza me diz você vai me suportar mais 5 minutos 10 horas olha meu irmão eu posso lhe garantir todos os dizimistas das tal igreja dão dízimo com tristeza caramba recebi um dinheiro aí 3 mil reais vou ter que tirar 300 reais fazer o que né está na Bíblia né é a palavra do Senhor é a palavra do Senhor é a palavra do Senhor cara não é a palavra do Senhor é a palavra do Senhor para os de Israel para nós os da graça é esta cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque é que Paulo estava fazendo isso porque Paulo como saiu da lei sabia que as pessoas debaixo do espírito do dízimo ou dão dízimo ou com tristeza ou por necessidade eu não é você que veio de lá hein pessoal você veio de lá você dava pela necessidade da janela dos céus abrir e não abria nunca só abria para quem estava aqui atrás para quem estava aqui atrás abria janela abria porta abria telhado abria casa abria o mar vermelho mas os daí nunca porque era um espírito de barganha que eles colocavam em nós entendeu se eu der Deus me abençoa se eu não der Deus não vai me abençoar a graça veio tirou isso disse não você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos entendeu abençoado não existe esse espírito de barganha ou dá por tristeza ou por necessidade não eu estou dando dízimo lá na minha igreja porque poxa eu quero comprar meu apartamento eu quero comprar meu apartamento meu amado se você não trabalhar você não compra nem bala é que quando você trabalha Deus abençoa o fruto do seu trabalho ele já abençoou e você começa a prosperar com dignidade isso é de glória em glória então ele diz não com tristeza ou por necessidade olha lá que lindo olha lá olha lá não volta 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 é a verdade não corre não porque Deus ama ao que dá com alegria e a gente não dava com alegria eu nunca dei com alegria minha mulher uma vez reclamou caramba me lembro até hoje 480 reais há 10 anos atrás meu irmão era como 4 mil 4, 5 mil nós tínhamos que pagar uma conta aquele dinheiro ainda ia faltar fervoroso né meu irmão camisa até aqui eu não podia usar de bermuda e aquela coisa toda varão de Deus peguei o dinheiro daquele tremendo na mão eu disse mulher vamos acreditar Deus vai fazer Deus nunca fez porque Deus Deus não quer esse espírito de barganha com ele Deus não negocia sua glória Deus não quer esse negócio de Deus só vai me dar se eu der não tudo é dele meu amado o ar que você respira sua vida sua casa o seu carro tudo é dele 100% é dele meu amado Deus não precisa do teu dinheiro meu amado Deus é rico quem precisa do dinheiro somos nós se Deus vai ficar feliz você pegando metade do teu pagamento dando pra ele você acredita nisso? se Deus precisa do teu dinheiro quem precisa do teu dinheiro é alguém que entrou aqui que ainda não fez uma alimentação quem precisa do teu dinheiro é alguém que está aqui que precisa de comprar um remédio e como isto aqui é um lugar cristão de Deus um semeia outro doa outro faz e no final tem que ter alguém sensibilizado por Deus a contribuir porque este é o chamado olha lá o que diz o 8 olha o 8 e Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda graça a fim de que tendo sempre em tudo em toda suficiência abundeis em toda obra olha 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 9 9 9 9 9 conforme está escrito espalhou e deu aos pobres a sua justiça permanece para as ovelhas dão o pastor pega bota no bolso a ovelha precisa de um remédio o pastor diz a irmã tem pouca fé precisa orar o evangelho da graça diz não senhor semearam você aqui espalha e Deus pobres e a justiça de Deus na sua vida permanecerá para sempre eu não ando com medo do Temer eu não ando com medo de JBS ou da BRF de carne estragada há uma justiça de Deus sobre a minha vida Deus vai me conduzindo em triunfo uma boa carne ali em promoção procura o dinheiro não tem caramba a carne estava estragada é Deus dá livramento sem você saber sem você saber meu amado quando você é conduzido em triunfo todas as coisas cooperam para o teu bem nós acreditamos é nisto nós não estamos aqui com intuito gananciosos visando o teu bolso nós estamos aqui te ensinando para que você saia desse espírito de meretrício de vendilhagem dessas barganhas que se tornou a igreja evangélica ué mas como o senhor faz então para pagar a conta de luz é bem cara dois ar-condicionado eu vou aumentar agora esse mês a potência desse ar nós vamos pintar reformar nós vamos fazer várias coisas comprar equipamento como é que o senhor faz tudo isso pelo espírito se vim sem eu espalho os sem a justiça de Deus permanece ele faz eu não sei como às vezes tem meses que eu não sei como é mas nesses seis anos nunca faltou absolutamente nada nem na minha vida nem na vida das pessoas que se propuseram a abraçar o evangelho da graça de Deus não há ameaça não há dedo em riste não há nome porque nas igrejas bota assim quem não deu dízimo bota o nome e você não toca não há nada disso é por gratidão a Deus é com alegria ele disse tu espalhou tu deu aos pobres olha se está escrito eu creio você crê? você crê? diga abapai se está escrito eu creio ele disse espalhou deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre as pessoas estão desesperadas eu não estou ele me predestinou todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda o dia que eu estou vivendo hoje já foram escritos e determinados Deus sabia que eu iria viver em tempos difíceis de emprego de escassez e de roubalheira Deus sabia me colocou aqui ele tem um controle absoluto e qual é a minha participação nisso? ser obediente sou um semeador não há imposição ninguém manda em mim não há nomes aqui escrito para quanto eu tenho a dar eu vou semear está aqui a minha semente eu vou semear o que eu achei que eu posso é pouco aos olhos de alguns pode ser aos olhos dos outros pode ser muito pode ser também aos meus olhos é o que eu posso fazer e é a forma que Deus recebe porque eu estou fazendo com alegria não estou dando por necessidade em Deus me dar algo ah, deixa eu te dizer me desculpe você não entrou aqui você não veio atrás de bênção porque você já é uma abençoada você não veio atrás de prosperidade porque você já é próspero você não veio atrás de milagre porque o milagre te acompanhou você não veio atrás de cura porque tu já és curado você veio para agradecer você veio reconhecendo que sem Deus nós não podemos nada vamos dar um lindo aplauso vamos semear em nome de Jesus obrigado os irmãos aí o lugar é Ruambo Angola um abraço da igreja em Caxias vamos semear a igreja em Caxias